Uma série também e tal, mas assim, considerando o circuito, eu acho que... A última vez que perderam foi na final, foi na final lá contra a SSG. Então, assim, acho que teve uma outra série também que acabou dando um negócio diferente, mas a NIP tá com uma sequência gigantesca de vitórias ou empates, né? Então, dá um ânimo a mais pra NTZ. Se você já for jogador, você sabe do que eu tô falando, né, Tectão? Dá aquele gás a mais. Aí, vamos ver se a gente anota mais retakes da NTZ hoje, né? Que tá uma máquina de fazer retake, principalmente no consulado. E tem esse mapa disponível hoje ainda pra trabalhar, mas eu diria que o clube aqui, a grande favorita é a NIP, né? A NIP sempre joga clube muito bem, né? E tem muitos... já ia falar, já tem muitas jogadas, até com montanha, né? Mas dessa vez a NTZ já vai banindo ali o operador. O Psycho dá graças a Deus, né? Que ele até pediu lá no Twitter. O pessoal estar banindo o montanha, que ele não aguenta mais pegar esse operador. O que é mais saber, né? Sai daqui, pelo amor de Deus. E aí deve vir uma Clash na sequência também, né, Tectão? Aparentemente, é... Hum, quase. É aquilo que a gente já vê, né? Quando sai o montanhão, o outro time vai lá e bane a Clash também. É, vamos ver aí se vai ser esse o último ban da NIP. Eu tava imaginando mais uma Valk, alguma coisa assim, pra negar essas peripécias da NTZ, né? Que às vezes sai um pouco da tática também pra tentar surpreender, mas vamos ver. Acho que vai ser uma Clashzinha mesmo, a Valk. Caraca, bicho. O cara é brabo. Você foi metaforado. É, graças a Deus. Manda aí as seis dezenas, viu, Intactão? As seis dezenas. Fala, fala aí pra rapaziada, todo mundo milionário. Porque, ó, se o mundo tem sete milhões de pessoas, se todo mundo der um real, todo mundo ganha sete milhões, não é? Olha aí. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Se o mundo ficar milionário mais facilmente, fala aí. Seis dezenas, vai. Bora lá, então. Onze, vinte e um. Vinte e um. Trinta e um. Trinta e um. Quarenta e um. Acho que você é a próxima, hein? Cinquenta e um. Hum. Sessenta e três. Aí não dá. É pra dar um... Mas aí... Não, porque aí vai até sessenta, pô. Ah, não pode? Não. Ah, então vai sessenta. Aí eu leigo da loteria também. É, eu nunca joguei. Eu nunca joguei. Pelo amor de Deus. Eu achava que seis dezenas podia ser qualquer número. Não, vai até sessenta. É mesmo? É mesmo. Olha, rapaz, não sabia não. Fala aí. É, sessenta, então. Sessenta. Beleza. Tá lá. Seis dezenas. Só jogar que tá suave. Pelo menos perder cinco você vai conseguir, né? Você vai ganhar alguma coisa? Isso é garantido. Eu não sei. E bora lá, então. Rolou até mesmo um sexto pique já de começo no Manu K. Porque é impressionante. A Ip já veio pra meter o louco aqui na clube. É, e mesmo assim, é uma composição muito boa, né? Porque traz ali três C4. Tem o escudinho ainda, né? Que garante ali uma posição mais safe, né? Dependendo aí da onde o Kamikaze vai colocar. Mas também traz ali o Kaid e o Mute, né? Pra dar aquela dificultada na hora do Drunks e do Vips conseguirem fazer as aberturas, né? Então, é uma composição bem completa. E o Psyco sabe, né? Que muitas vezes, como ele falou na transmissão, né? A NTZ às vezes não presta muita atenção. E nada melhor do que um Capcom pra punir, né? Justamente essa falta de atenção em alguns momentos, né? O Vips que tá virando o clone do Alemão. Falta só um pouquinho de barba. Você vai ver ali. Os caras tão replicando ali os entry frags, ô Tonel. Só bem que o Vipão agora tá de suporte, né? Mas os caras tão fazendo um negócio aí diferenciado. Vamos ver como é que vai ser agora esse round. Já consegue dominar tranquilamente a NTZ porque não domina... Não esboça nenhum domínio ali, né? Por parte da Nip. Aí já sabem que tem Capcom na jogada. Uma das suas vermelhinhas foi finalizada com sucesso pela NTZ. Isso é coisa de Nexus 6, hein? Assistiu o Blade Runner. Tá ligado no que eu tô falando, Júlio? Separando a LectioClaw pra jogar no melhor momento possível. Até o momento, os jogadores da Nip ainda bastante próximos ali da bomba, né? Em si, interessante que passou um robozinho e foi visto pela padrão, né? E aí não teve muito o que fazer, claro. A equipe da NTZ, alemão. Vai queimar, hein? Escada central. O ataque já deu a cal. Vino fazendo o pixel cavadão. Começa a abertura. Pelo som, em Tacticatune, o que só você viu? É, eu acho que não queimou não, né? A gente tava vendo ali o Júlio já preparado pra colocar a ElectroClaw. E eu achei que ia ser pego de surpresa ali, né? Que você ia conseguir, pelo menos, queimar uma carga dos X-Cairos, né? Mas pelo som, eu acho que não conseguiu não, Tonelo. Certo. Ah, não. Na verdade, começou abrindo a cozinha. Por isso que a gente ouviu aí. Deu aquela leve bugada. Mas mesmo assim, já é... Pra minhoca, né? Porque a gente já viu muitas vezes os times fazendo isso. E com pouco tempo no relógio, o Smoke faz a festa ali, né? Mas provavelmente eles vão ali fazer o avanço no azul. Vamos ver como é que vai ser. Nunca funciona, né? Esse avanço, a região ali da minhoca, nunca funciona no Muzi. Veio uma gorduchinha pra cima dele e só soluçou, né? Só assustou um pouquinho, mas está tudo certo. Se tivesse esquentado, na verdade, né? Poderia ter trazido a eliminação. Com certeza. Olha aí! Nossa! Apareceu no que o feed a eliminação na base do Capcom que o Psyco faz. Pisou na vermelhinha o jogador adversário da MTZ. Acabou tomando o gole mais cedo que o Mikasa pega mais um. Jogou nas mãos do Vitz a responsabilidade. Mas aí não tem tempo. Não há mais o que fazer. A defesa da Limp funciona bem demais. E com direito à eliminação na bugiganga do Capcom. O 1x0 é dos ninjas. É, o Psyco utilizou muito bem, né? Esses gadgets do Capcom, porque colocou alguns ali nas primeiras entradas. E nesses ali a MTZ estava ligada, né? Conseguiu tirar facilmente. Mas ele colocou também nos últimos avanços também, né? Então, acabou se acostumando um pouco ali com a situação da MTZ. Acho que não contava com esse posicionamento. Não, com certeza não contava, né? Porque se contasse, não tinha levado ali aquela eliminação. E acabou demorando muito também o ataque da MTZ. A gente viu que com um minuto restante ali, eles ainda estavam no processo, né? De escolher qual que seria a jogada. Estavam ainda abrindo ali o alçapão da cozinha. E não conseguiram fazer o domínio do azul, né? Um domínio que, teoricamente, ele é muito fácil, né, Tonelo? Porque vem um jogador ali do corredor, né? Da escada da garagem e um jogador na escada nova, né? A escada do azul ali. Geralmente, esses jogadores conseguem, né? Dar esse engage no 2x1 e levar melhor. Mas a gente viu que errou a granadinha, né? Não lembro se foi o VNX. Mas acabou jogando ela muito fria, né? E o Pino conseguiu se reposicionar. E ainda... Na verdade, o Muzi, né? Conseguiu se reposicionar. E o Pino vingou com uma killzinha, né? Na hora da MTZ dominar ali. Então, já faltava muito pouco tempo pra acontecer as coisas, né? Novo já acabaram levando, tropeçando ali na cordinha, né? Do Capcom. E não conseguiram desenvolver essa finalização, né? Uma ótima defesa ali da NIP. E já vai agora partindo pro Bombsite do Dinheiro, né? Com o seu Bandit. E com alguns escudos disponíveis ali também pra se posicionar ali da melhor maneira, né? E é a primeira vez hoje que vemos o Mavecão, hein? Verdade, né? Ele tá sumido. A primeira vez. Tá sumido. Ele, sei lá... Foi dar um rolê aí... Por dentro de Rainbow Sixth. E agora apareceu aqui no clube. Tava no clube, então. Tava por isso. Não viemos pro clube ainda. Tava lá. Curtindo o Rock and Roll. E tá tudo certo. Começa a melhora ninjas em pijamas. Como você disse, traz o Bennett agora. Traz o Goyo também. Uma estratégia diferenciada. Enquanto o VNX fazendo um parkour ali, né? Parkour. Rapidão. O Muzi jogando na garagem. Sabe que o jogador pode aparecer por lá. Mas veio o brinquedinho primeiro. Aliás, o Muzi não deu a cara no momento correto. Agora sim. Ele conseguiu ver o brinquedinho. Subiu na escada. Não havia muito por que também pilotar o carrinho direto pra escada, né? Às vezes tem um jogador mocado ali no meio. Você não quer ter surpresa alguma. Mas ainda assim. Então leva o vacilante Z. Acaba perdendo aí um dos seus drones. O Muzi sai da posição que estava. Vem agora pra baixo. Virando na parte oposta. Também não quer ser surpreendido de maneira alguma, né? Se os jogadores e os adversários vieram dronando, primeiro quem sabe alguém da NTZ pudesse ter ido meter o louco lá do outro lado. E aí faz toda essa passagem o Muzi. O Muzi, o VNX já dentro da garagem. Toda a NTZ dentro também. Também o Vites marcando aqui pelo rapel. Já tem a visão necessária dentro da sala de vigilância. O famoso servidor. Se quiser fazer a sua explosão de final de round. Elemão. Então pixel premiado. Não conseguiu. Agora faz o alargamento dos pixels por onde passou. E veio a primeira flash. Já está querendo fazer uma rave. Bate onda forte no Júlio. Não. Conseguiu sair. Mas perde a sua proteção também, né? A parede é demolida. E o Júlio é obrigado a ficar somente num canto. Vai cortando a visão da equipe da Ninjas e Pijamas. De qualquer maneira, a NTZ. São dois agora na varanda. Dois ainda trabalhando pela garagem. O quinto elemento. Ali embaixo, o Drunks. Esperando o erro do adversário. A NTZ vai conversando pra saber o que fazer no momento correto. Vem por baixo o Drunks. Consegue na gorduchinha. Explodiu o escudo do boio. Não tem mais o Pino por lá. Era isso que eles estavam esperando. Cai o Júlio. Boa eliminação pra NTZ. Mas o VNX também não levou a melhor. E agora o notebook ficou num lugar fixo. Mas o Kamikaze também já não está mais de pé. Perdão. Aí vem na gorduchinha. Do capeta. O Drunks consegue levar o Júlio. São seis segundos. A NTZ ainda tem que pegar o notebook. Vitz apareceu. Colocou no chão. A marcação não funciona perfeitamente bem. O Muzi agora ali. Pino tentou o sabonete. Não deu. 42 segundos. Vai funcionando o ataque da NTZ. Sofrido. Tomando proporções dramáticas. Muito mais dramáticas do que deveriam. E agora sobrou a responsabilidade pro Muzi. Procura o jogador na garagem. Não há ninguém. Ainda vai ter que subir. Ainda vai ter que levar três, dois, na verdade. Porque o Drunks já está no chão. E aí tentou lá por fora. Pegou o primeiro. Já alertou o Vitz. Vai ter que rotacionar. Espera o jogador vindo da garagem. Se quiser clicar ele consegue. Mas passar que é o problema. Pela escada agora. Esperou o jogador na direita. Vai ter que ser a última chance. Precisa aparecer o Vitz. Não teve jeito. Cheque mate no fantasma. E chamou o Ghostbuster Vitz pra aparecer bem. E pra dar-lhe a sapatada final. Não deixou barato. E a gente vê um a um. Tudo igual. É. A NTZ ali com um ótimo ataque. Conseguiu progredir ali com o seu avanço pra garagem. A NIP preferiu não trocar tiro naquele posicionamento. Apostou mais nos gadgets secundários. E na belezinha tóxica também. Na finalização. A gente já vê isso. Esse comportamento dos times. Na maioria das vezes. Mas eles não contavam ali. Com as granadinhas. De baixo pra cima. Do Drunks. Em uma delas. Ele conseguiu tirar pelo menos o escudo. E na outra. Trouxe uma eliminação. A gente viu ali o Pino também. Não conseguiu o melhor posicionamento. Pra fazer a C4. Se ele acerta aquela C4. Ele consegue pelo menos parar o Plante. O Plante que já tinha sido parado uma vez. Pelas belezinhas tóxicas ali. Do Kamikaze. Que acabou utilizando duas ali. Bem cedo na verdade. Porque. Cedo não. Porque faltavam poucos segundos. Mas não tinha ninguém fazendo Plante ainda. Mas provavelmente não quis correr o risco. Porque não tinha nenhum gadget de informação ali. Pra dar toda a certeza pra ele. Na hora certa de usar as suas belezinhas tóxicas. Mas ainda assim conseguiu finalizar o Vitz. Na sua última granada de gás tóxico. E dificultou um pouco pra NTZ. Mas ainda tinha tempo pra trabalhar. Teve um tempo pra acertar. Teve essa margem de erro ali. A NTZ pra corrigir aos poucos. E conseguir trazer o Plante. E marcar devidamente ali. A C4 do Pino. Que se acertasse com certeza. Na verdade provavelmente. Nesse round teria sido diferente. Um a um então. Um ótimo ataque da NTZ aqui. Pra empatar nesse Clubhouse. Tonelo. O famoso ICI né. ICI. Exato. O grandissíssimo ICI. Aí responsável por mudanças. Responsável por reflexões. E análises. Intactas na história do ser humano. Gastei agora hein. Que isolotei. Olha aí. Falando de clube. A primeira vez que aparece no dia de hoje. A gente já viu. A Nip jogando aqui no clube. Nos últimos três meses. Sete vezes. Com 79% de taxa de vitória. É muita coisa. É muita coisa. Muito alto. Inclusive. Todos os mapas. A não ser Vila. Que jogaram duas vezes. E perderam as duas vezes. São muito altos. Possuem taxas de vitória muito altas. Aqui por parte da Nip. Enquanto que a NTZ. No mesmo clube. Jogou quatro vezes. E tem uma taxa de vitória de 75%. É o mapa. Mais vencido. Pela NTZ. Portanto. Fica aí uma das razões. Inclusive né. Dessa escolha aí. Desse jogo. Alemão agora acaba se complicando bastante. O Drunks. Assume uma posição diferente. Né. Ainda. Na verdade na outra vez. Ele só fez a abertura. Já foi lá por baixo. Mas agora não se trata do mesmo lugar. Né. Então. Por isso aí. Uma postura levemente diferente. Witz. Esperando ainda. Cair e ser destruído. Que sabonetada maravilhosa é a promoção. Você paga um. E leva dois. Perfeita sabonetada. Maravilhosa. A gorduchinha ficou até escondida. Você viu? A gorduchinha para cima do Júlio foi bonita. Mas esse sabonete. Esse sabonete é uma pintura mais cultura. Mas a NTZ não quer deixar barato. Aí o Alemão pega o dele. Mas acaba sendo finalizado na sequência. O Pseco também pega um. somente o Dudes lá fora do pagode. E aí o Dudes vai se complicando. Vai ter que fazer o milagre do bairro. É. Não é a melhor das situações ali, Tonelo. Porque a gente viu, né? Sendo interceptado mais uma vez aí o ataque da NTZ. O Dudão acho que vai só guardar o KD. Vai conversar um pouquinho. Ou ouvir, né? Essas horas aí que o Drunk está lá. Pelo amor de Deus. Não sei o quê. Tá ligado, né? Não teve jeito. Depois de uma sabonetada dessa maravilhosa e incrível. Aí a gente vê a coisa mais linda do mundo. Que é um sabonete bem aplicado. E pães de queijo em nossas mãos. Que a produção nos forneceu. Olha aí, come aí, come aí que eu vou falar agora. Dois a um a favor da Ninjas Impedia. Mas esse round acabou no sabonete, Tonelo. Olha aí, come aí que eu vou falar agora. Que beleza. Eu tô prestando atenção na aula aqui, viu? Olha aí, mas a gente viu então um ótimo sabonete já conseguindo tirar o Ace e o Sled da equação, né, Tonelo? A gente viu ali que o time da NTZ geralmente nos rounds está trazendo uma Vecco só pra tirar o Milt e depois ali dar espaço pro Vitz fazer as aberturas, né? Pra ganhar bastante tempo também. Mas não contou com isso dessa vez, né? Também não contavam com essa pintura de C4 que fez ali, né? Foi até o Julio, se eu não me engano. E já vai embora muito recurso da NTZ, né? São duas granadas do VNX, incontáveis Selmas ali com as Smokes também pra finalização do Vitz, né? Acabou já ficando na desvantagem numérica e eu acho que saiu muito barato pra Nip, hein? Acabaram conseguindo eliminar o Julio depois, né? Com a granadinha. Mas foi o que você falou. A granadinha ficou até um pouco apagada ali pela jogada do Julio, né? No final, o time da NTZ não conseguiu progredir também, né? A Nip interceptou mais uma vez ali a tentativa de desenvolvimento ali do ataque da NTZ e sobrou só o Dudão. geralmente não é o ideal, né? Quando sobra o entry frag, que é uma coisa muito estranha que aconteceu no round, né? Mas foi justamente aqui que a gente pôde ver, né? Em primeira mão o que aconteceu nesse round. Uma ótima C4 mais uma vez aí, né? Falando, 2x1 pra Nip até aqui. Ótimas defesas, Tonelo. Sabe aquele meme do... E foi naquele momento que ele percebeu... Exato. ...que ele fez... O nosso querido mestre Palanidas pegou ali a visão do desespero. Aí o Witz, opa, caiu. Na Cal, hein? Tinha a informação, exato. Seguiu a Cal e acabou mantendo o pino na granada, né? A Nip que tá com 2x1, mas é um 2x1 pegado. Um jogo bastante cauteloso. Um jogo bastante meticuloso. Tem o Pulsezão do Psyco já fazendo o seu trabalho lá por baixo. Mas a NTZ retirando esse Milt tem uma liberdade muito maior agora pra poder rotacionar também. Pega informação já de dentro da estrutura, né? Consegue destruir o primeiro Jammer, inclusive. Então, assim, é um passo a passo um pouco facilitado aí por parte da NTZ. E justamente por conta dessa eliminação em cima do Milt aí do pino. Com certeza, né? E aí, inclusive, já nega também uma C4, né, Antonello? Que pra finalização é muito importante. E vamos ver aí nos próximos segundos qual que vai ser a abordagem da finalização da NTZ, né? A gente sabe que no Bombsite Inferior os times podem ir ali pro Arsenal ou pra Capela. Mas, no Arsenal, eles ainda contam com o Psyco, né? A Nip conta com o Psyco ainda pra, de repente, acertar uma C4. Como eles estão em GH, pode ser que aconteça. Ó, tá só a Danacal. Olha aí, vamos ver o que vai acontecer. O time da NTZ é um pouco receoso. Não sei se passou drone ali, mas... Você viu a saboneteira ali já plantada, né? Passou o coraçãozinho, ele fala, estoura. E aí, olha que estoura, o negócio vem. Já dronou, já sabe da C4, provavelmente vai optar por outro canto aí, porque é perigoso. Olha o tempo que perde, né? Olha o tempo que perde. Só uma C4, né? Só um... Só um... Só um sabonete grudado. É o cochicho do demônio aí, ó. O barulho da C4. Assim, só uma saboneteira ali, aquela que você prega com ventoinha. Ventoinha não, não sei como é que chama o negócio daquilo lá. Não, parece, né? Você coloca lá e o negócio fica. Olha o Psyco. Trazendo de volta a composição da massa. Pega o primeiro jogador. O Júlio também faz o dele. Nos últimos 15 segundos, a explosão da NTZ vai se dificultando, mesmo com a vantagem numérica conquistada no começo. E aí cai o Psyco. O notebook ainda sob controle da Ninjas Impediamas. O VNX não consegue chegar. O Muzi tá no chão. Mas o ponto também é da Nip. Por mais que tenha conseguido cair ali, né? Derrubar o caídizão da massa. Ainda assim, não foi o suficiente pra recuperar o notebook. A última passagem da NTZ acabou sendo vacilante. E a Nip não perdoa 3x1. É, Tonelo. É, Tonelo. Ficou nítido aí que a NTZ ficou com medo do Pulse e da C4 também. Do time da Nip ali, né? No momento que passou o drone e eles tiveram a informação do Pulse e da C4 já posicionada, eles perderam ali em média uns 30 segundos, né? Pra mudar a jogada e decidir virar, né? E ali eles já tinham gasto muito recurso e gastaram muito tempo também. E a gente sabe que sempre que o Maverick vai abrir ali a parte da capela, eu pelo menos quase nunca dá certo. Nunca dá certo, eu acho. Porque é um pixel muito desfavorável, né? É muito mais favorável pra quem tá na defesa já de longe, né? Observando até o Maverick fazendo os pixels. Então, infelizmente ali a NTZ não tinha Ashe. A Ashe acaba facilitando muito essa jogada, Tonelo. Porque você ali quebra um pouco da madeira de cima e com a carga da Ashe você consegue, no Splash Damage, tirar ali um possível caídiz ou até Mutes e Bandits também, né? Mas eles só tinham a granada do VNX e as cargas da Zofia. As cargas da Zofia não tem um Splash Damage tão bom, né? Tão grande, né? Uma área de ação muito grande como as da Ashe. E você acertar aquela granada ali é um pouco difícil. Se você errar, inclusive, se voltar ali na cara do Maverick não é o ideal que aconteça, né? Então acho que muito por isso o time da NTZ preferiu abrir com o Maverick, mas você viu que já foram punidos logo na sequência, né? Já abriu ali as eliminações do time da NIP e ficou nítido que realmente a grande jogada de impacto foi a presença, não foi nem a atitude, foi só a presença da C4 e do Pulse ali que já embolou o pensamento do time da NTZ, né? É, rapaz, quando o Tico e o Tepo às vezes batem, né? Aí a pessoa fica meio perdida, dá aquela tela azul, né? Só ouve o turururu. E é difícil. Aí o pino. Tentando ver se aparece algum pisante logo na sua frente. Mas não é o que rola. A entrada da garagem ainda bastante protegida. Saico por cima, Muse também por lá. Todo mundo bastante focado. Justamente aqui na região da garagem. Aí tentou fazer a boa no brinquedinho, não conseguiu levar a melhor. Em relação à composição, vale a pena ressaltar que é mais ou menos a mesma coisa da NTZ, né? A Nip também não abre mão desse Kaid. Força a NTZ a trazer o Mavecão da Massa. Não abre mão de ter essa perda de tempo. Até porque quando você vê que tá dando certo retardar o adversário, retardar o ataque da NTZ, beleza, né? Já que tá funcionando, é uma estratégia válida. Show de bola, vamos continuar fazendo a NTZ. Demorando um pouquinho na tomada de decisão. E demorando também pra trazer não só uma tomada de decisão efetiva, mas uma tomada de decisão qualquer. E agora veio. Apareceu o tapetão, já vai quebrando o primeiro lugar. O Muse tomou-lhe o gole mais cedo do alemão. Tava atento dessa vez. Importante, Dutz faz a boa também. Vantagem agora da NTZ, bateu uma onda forte pra cima do Kamikaze. Mas é o Pino segurando do outro lado. Pode explodir a NTZ se soltar o Pino da granada, hein? E ainda tem o sabonete. Aí, Júlio. Também esperta. A NTZ consegue duas eliminações, mas dá uma parada brevemente. Boa rotação do Pino, porque só tem mais um dronezinho a NTZ. Acho que não vai usar o Drunks, porque não tem tempo, né? Pode ser pego de surpresa agora. Tá lá. Olha aí. Completamente surpreendido. E o intactão deu a call. Agora toma de lado o Kamikaze. Não viu da onde veio. Rotação ainda rolando por parte do Pino. Explorando o melhor lugar. O sabonete não deu certo. Mais o Júlio. O Imperador. O Imperador está de pé. Júlio é o nome dele. Amassa o primeiro. Sabia da rotação do segundo e vieram. Que nem patinhos na mira do Imperador. É mais um ponto da NIP. 4x1. É, Tonelo. Uma boa reação do time da NIP ali, né? Depois que eles perdem a igualdade numérica no 5v3. Eles tentaram interceptar, né? Já primeiramente ali com o Muzi. Ver se conseguiam alguma eliminação. Mas a NTZ estava muito esperta. Mas como você falou, né, Tonelo? Aquele momento inicial ali da NTZ é um processo muito cauteloso. Você vê que eles gastam muito drone. Acumulam muita informação. Só que no final acaba faltando muitas vezes ali a dronagem final, né? Como a gente viu. O Pino se aproveitou muito disso. Não sei como é que estava a contagem de drones, né? Por parte do time da NIP. Mas calhou da NTZ não ter mais drones ali naquele momento. E justamente os jogadores serem pegos de surpresa. E no último avanço também a NTZ não sabia onde mirar. Porque já não tinha mais a informação, né? Que eles pegaram no começo. O jogador tira o drone. E naturalmente ele vai se reposicionar, né, Tonelo? E você vê que no último avanço ali da NTZ eles acabam tomando de lado. Não conseguem trazer o refregue. E o round que era para ser deles, né? No 5x3 acaba se reverendo ali para a NIP. 4x1 então. Total controle da NIP até o momento nesse Clubhouse, né? Com certeza não está parecendo o que vai ser hoje a derrota da Ninja Zimpijama. Talvez um empate, claro. Mas a derrota não está parecendo aí o que vai ser hoje. Vamos ver. A Diolo continua lá acompanhando. Lembrando que para a NTZ ser conhecido como o time que quebrou uma sequência de vitórias da Ninja Zimpijama. Mas que já dura meses, mais de um semestre, é um título interessante, né? Querendo ou não dar uma moral a mais para a próxima temporada. Já faz valer aí bastante do trabalho da NTZ. Aí o Imperador, Júlio. Iam ser... Iam ser conhecidos como os Streak Breakers, né? Como que nem aquela... Como é que é a da série lá da Daenerys, né? Que ela tem uma série de títulos. Ia ser mais um aí para a NTZ, né? Os fazedores de retake, os quebradores de Streaks, né? De record e por aí vai. É isso. Traz também do título do BF6, né, Intactão? Quem sabe na próxima temporada. Esse aí é o título superior a todos, né? O pai de todos. Aí o Psyco vai se enchendo de ADSs. A primeira já fez um serviço. Fazendo um malabarismo ali. É. A primeira já fez a boa, pelo menos. O Pino só no pixelzão marvado. Olhando para fora e o Mood errou, né? Vai. E você treinar, júbre o frisbee. A NTZ é bastante lenta, né, Intactão? É, de novo, tomadas de decisão um pouquinho lentas, buscando bem mais para a informação. É. Tentando não tomar um tiro das costas, uma marcação cruzada, algo que, né, não vai ser interessante. Aí a gorduchinha. Olha a falta de esquentar a granada, Tonelo. Olha isso. Poderia já contar com uma eliminação. Eu fico indivinado quando eu vejo o negócio desse, né? Especialmente você, né, Intactão? Então, o melhor fazedor de granadas aí que o Brasil já viu. Mais de mil granadas. Mais de mil na conta. Jogadas, umas 10 que pegaram. Exatamente. Aí tá bom. Pegou umas 10 ali, um gato pingado. Aí o Psyclo no posicionamento do VNX, né, que pra mim poderia ser... Ai, tá atrás do peso da... Tá no VNX, né? Vamos dar um respeito aonde o respeito tem que ser merecido. Olha a Dodds. Aparece bem, já limpo, o Psyclo. Nossa, olha o streif. Nossa, que streifada, make a trefe. Mas que deu certo. Depois da chinelada, veio o golpe do Júlio. O refregue do Vitz também. Permanece na larga vantagem numérica agora em NTZ. Kamikaze, acelera. Pode fazer jus ao Sonic, mas não é isso que quer fazer. Fez. Entrou na escada. Na mira cruzada da NTZ. Já tem notebook no chão e nem precisou. Alemão é o nome dele. Pra acabar com a graça da equipe da Ninjas em Pijamas. Pegou o primeiro. Sabia que poderia vir o segundo. Tinha um ace também na contenção. É mais um ponto da NTZ. 4x2. 4x2. Então trouxe o seu segundo pontinho aí. Até pra não ficar muito apertada ali na hora dessa virada, né? Agora da defesa. Mas conseguiram trazer um ataque muito bom, né, Tonelo? Fizeram o básico muito bem ali. Você viu que no momento em que os jogadores tiveram a postura, né? Já conseguiram escolher uma jogada. Eles foram no refregue, né? Um pegou a mãozinha do outro ali e já avançaram pro bombsite, né? Fizeram a abertura da varanda ali primeiramente. Poderiam ter eliminado o Júlio na granada também, como a gente viu, né? Acabaram perdendo bastante recurso ali pelo jogo, pelo malabarismo com as defesas ativas que fez ali o Psycho muito provavelmente, né, pra surpreender a NTZ. E conseguiu surpreender muito bem, né? A gente viu a NTZ acho que perdendo duas granadas ali nesse processo. Mas contavam com quatro na sua composição. Então acabaram não sentindo muito, né? Mas no momento em que a NTZ decide e toma essa postura de agressivar, eles ganham as trocas, né? A gente viu ali o VNX fazendo as primeiras eliminações. Mas o trade sempre muito presente, o refregue sempre presente, né? Até o final ali, onde o Muzi tentou agressivar, se não me engano. Acho que era o Muzi que fez ali aquela eliminação do Drunks. Logo depois ele é eliminado, né? Ele não consegue eliminar o Drunks. Ele foi só deitado ali, mas depois ainda sobreviveu. E o pior ataque da Nip, né? A gente vê que é justamente no clube. E assim, não é uma estatística que você quer ter quando vai para o ataque no clube. Exatamente. Quando vai aí para tentar fazer a finalização do seu mapa com vitória. Também não é aquela taxa horrível, né? Não é como se estivesse nos 40%, nos 35%. É um 45% ali, mas ainda assim não é o ataque mais confiável do mundo. O segundo aqui, o da Ninjas, não tem jamas no clube. O mais que já tenha feito, digamos aí, o dever de casa, né? Três rounds agora e olha só. Saco tentou entrar um pouco cedo demais. Já tomou-lhe o gole mais cedo. Vem aqui acompanhar com a gente. O rei da academia. Ele gosta, né? Bombadaço. Nove da manhã. Como é que é o negócio da música lá? Bom dia, está para começar. Acordo muito cedo. Sou meio marajá. Olha o Musa aí se matando, que beleza. Avança agora, tem jogador na sua frente. Pisou no strap. Vai ter que tirar, mas espera um pouquinho. Claro, não vai meter o louco. Vai que chega o jogador. Tomou o primeiro dano da Gumayne. E olha o pino. Olha o pino. Já levou dois. Isso que é o interessante. Acabou se dando mal, mas fez a boa. Isso que é o interessante da Ninjas. Você vê o pino jogando de ribana, Tonelo. E o Psycle, que geralmente joga de ribana, joga de montanha, tem de ash. Provavelmente, realmente, eles devem falar, hoje eu estou dando bala. Então, vai, pega ash aí. Hoje eu quero jogar de ash. Eu acho que eles pegam um cabo de vassoura, colocam no chão, vendam-se, rodam dez vezes e colocam as imagens, as funções. E aí tem que andar reto, mas você anda torto quando você está meio tonto. Ou então é aquele... E aí bateu na função, ele faz. É aquele verdade ou consequência, né? Gira ali a garrafinha e vê qual que você vai pegar. Se vai ser o montanha, se vai ser a ash, né? Mas realmente mostra ali uma boa dinâmica do time da NIP que consegue trazer essa mescla de operadores sem perder a qualidade, né? Versatilidade altíssima. Era essa a palavra que eu estava procurando. Não, a gente já se impedindo, de nada, hein? Vamos começar a cobrar, já é a segunda hoje. Aí, ó. Vamos começar a cobrar dezão. Vou começar a anotar aqui as palavras que eu mais uso, né? Arriscado, dinâmico, vou botar aqui. Tá certo. Aí, Drunks, paradinho, pode surpreender. Jogadores passando perto, esboçando aquela beiçada, mas ainda não mordendo a isca aí do Drunks. Só com dois drones agora, o time da NIP precisa progredir e o Drunks está se aproveitando disso, né? Vamos ver aí nesse 3x4, parece que vai cair todo mundo no alçapão ali, Otanelo. E se o ataque da NTZ estava sendo um pouquinho lento, o ataque da Ninja se impediu, mas também vai ser, hein? Preparado agora o Júlio, o Muzi também, já fez o primeiro. O Imperador também garante o dele. Somente o Drunks vivo, o notebook está no chão. Vai ter que meter um contra todos. Nada disso! Tomou uma sapatada do Pino, cadê? Olha lá, apareceu. Toma, ligou ali. É mais um da NIP. 5x2. Que beleza, hein? Começou bem no ataque. É, Otanelo. Você viu ali que, apesar de ter ido pra finalização com pouco tempo, foi praticamente impecável, né? Tinha o Júlio ali na contenção no alçapão das motos, né? Justamente pra marcar um possível avanço. Os jogadores já partindo pra finalização ali no alçapão, como a gente comentou, né? E tinha também a marcação de cima, né? Dos jogadores justamente pra evitar que o plant acabe levando um certo avanço, né? E como eles tinham já a informação, provavelmente ouviram ali, né? O Drunks avançando. Eles tiraram a cara do alçapão e cravaram já no avanço ali, né? Da porta da cozinha. Então, um round bem tranquilo por parte do time da NIP, né? Começou até com uma vantagem no time da NTZ. Mas logo depois o Pino no trade também já ampliando essa vantagem que eles conseguiram. Foram ali já desenvolvendo a sua finalização, né? Muito bom ataque 5x2 aqui. Uma situação difícil pra NTZ. É, coloca difícil nisso, hein? Mas, temos um cartão. A magia está em todos os lugares. A magia nos permeia. E sabe o que a gente também sente? A oportunidade chegando. Vai lá. Manda o cupom PREDATORMIL. E já garante um descontaço. Muito obrigado. Eu peguei um 100 chocolate. Olha que coisa mais triste. Que triste. Peraí, me dá um... No notebook gamer PREDATORZELIUS300. Coloca uma exclamação Acer, tá? Nos chatos da transmissão e usa lá o seu cupom PREDATORMIL. Um maravilhoso. Pra dar aquela sapatada no desconto. Eu agradeci a produção aqui. A Maria que nos trouxe uma Carolina, né? Pra adoçar a vida. E adoçar esse final de tarde aqui. Que horas são? Agora nem sei. O Rainbow Six é tão maravilhoso que o tempo passa eu nem vejo. Final de tarde. Tô certo, então. Adoçar aqui esse momento. Aí o Muse, né? Acaba pisando no strap. Já tá suave. O Legion da NTZ que sempre pega um ou dois jogadores, né? A informação tá vindo. A lentidão proporcionada a Ninjas Impidiamas tá vindo. Tá aparecendo. Mas a finalização da defesa tá bastante complicada. E é uma composição interessante. Então é justamente pra ler de A mesmo, né? Sim. Você tem todas as maneiras possíveis, literal e conotativamente, pra dar aquela lentidão aí na equipe adversária. Só faltou uma Clash Zona da massa ali, né? Pra já completar o bonde. Mas é aquela composição, né? Praticamente da SSG, né? Agora com a adição da Melusia ali que não tinha antes. Mas é uma composição que te permite fazer um roaming muito bom, né? Negar ali a informação dos drones, né? Com o Moz e com o Mute também. E também te dá um certo poder de fogo ali pra você trocar muito bem. A gente vê ali a NTZ conseguindo queimar alguns recursos da Ashe. Mas acabam gastando uma C4 também no susto, né? O Psycho acho que estourou ali. Ele estourou com a Ashe? Não, nem foi. Foi outro jogador que estourou com a carga de demolição. Mas não tinha essa consciência, né? O time da NTZ acabou estourando ali de qualquer forma. 45 segundos. Agora sim, o time da Nip tem um certo tempo aqui. Pelo menos uma margem de erro, né? Pra trabalhar a finalização. Mas 5x5 não é o ideal pra você estar nessa situação, né? Isso aí vai dar doideira. Vai rolar uma micareta na casa da NTZ. E todos nós somos convidados. Vitz ainda permanece na posição ali da minhoca. Dando uma olhada pra todos os lados da NTZ. Nossa. Que abertura perfeita. O Fantasma, a bocanha, da onde ninguém sabe. Ele só aparece e vapo. Já é o segundo. Passou, tomou. Não é brincadeira. Somente mais um jogador e era o Vitz. 2 do Pino. 2 do Fantasma, Muzi. E o Kamikaze, pra finalizar, tá aí a sapatada do garoto. Mais um ponto da Nip. 6x2. Ponto decisivo. É, Tonelo. O round desandou muito rápido ali nesse final agora, né? Contra a NTZ. A Nip conseguiu avançar pegando as primeiras eliminações. Como a gente viu o Muzi ali, né? Num ótimo strafe. Já trazendo as eliminações. E cortando um pouco da mira cruzada, né? Quando você tira um ângulo, o outro acaba ficando em desvantagem, né? E contou muito com essa organização, essa coesão na hora de avançar ali o time da Nip. E mais uma vez, né? Conseguiu trazer o plant também. E os avanços sem perder nenhum jogador, né, Tonelo? Então eles estão realmente muito organizados. Apesar de ter trazido essa finalização, não no melhor timing possível, né? Ali sem já margem de erro, mas ali num ataque que foi praticamente perfeito, né? Foi uma rodada perfeita ali. E o time da NTZ que precisa se antecipar um pouquinho, né? Agora, no primeiro round, o VNX até conseguiu trazer as primeiras eliminações. Mas eu tô sentindo a NTZ muito na retranca aqui, né? Muito passiva. Eles podem ali, de repente, dar alguns engages contra a Nip e interceptar eles nos primeiros avanços. Foi isso que a T1 fez pra ganhar aquele mapa. Eu acho que foi até o mapa de litoral contra o time da Nip, por exemplo, né? Eu sei que na Clubhouse é muito difícil disso acontecer, né? É um mapa bem diferente ali do litoral. Mas se você traz uma composição bem agressiva, de repente, você pode até tentar, né, Tonelo? Porque não tá dando certo o que a NTZ tá tentando fazer, né? Então poderia explorar outros tipos de jogada aqui. Porque se continuarem a fazer a mesma coisa, as chances da Nip de finalizar esse mapa agora já é muito grande, né? Porque tá lendo aí a NTZ como um livro. E pra Nip, esse livro é um belo romance, né? Daqueles perfeitos, que não tem erros, que não tem nada. Só uma briguinha ali no meio, mas serve pra dar aquela instigada, né, no relacionamento. Agora, pra NTZ, é um livro de terror, né? Aquele livro que você consegue ler mais de 30 páginas. É aquele livro que, na verdade, você pega na biblioteca e aí você vê que tem uma página rasgada. Aí você não consegue ler o... entendeu? Você raipa, né, com o blote e aí naquela página... Aí na hora que vai aparecer, né? É. Ramon! Josué, isso... A página foi embora. Quer dizer, tem que voltar atrás. Não pode aceitar a pressão. Não pode vacilar. Última chance dentro do clube. Não a última chance, né? Mas pode ser a última chance do MDZ. De fazer a boa contra a Nip. Vai ter que emplacar uma sequência agora de muitos rounds. Pra pelo menos apatar esse mapa. Aí o Júlio. Lá por fora, já vai quebrando a barricada. Tá suave. Veio o brinquedinho também do Pino. Encontrou um jogador na garagem. Falou... Vou descer agora. Tá tudo certo. E quase que na marcação teve o jogador da Nip encontrando o cucuruto do adversário. Por muito pouco que não pegou. Olha o Pino embaixo já. O jogador não tá vendo ele. Agora o Evil Eye. Parece que fez a boa. E aí a call rolou. Pra cima dele, Dutz. Levou a melhor. No trabalho coletivo da NTZ. Cai o Pino. Cai. Um dos hardbreathers da Ninjas em Pijamas. Enrolou um foguinho. Inclusive o foguinho aí que é do Psyco. Pra tentar tirar o jogador de posição. Mas ao avanço em si, acabou não acontecendo. O Dutz já pega mais um. Justamente o Psyco. Apareceu agora o Kamikaze. Não levou a melhor. Não achou a chinelada. Raio laser. E o Dutz faz a melhor. O Dutz sensacional. 3K fora o baile. É uma muralha. É um monstro. É um muro de carne. Ali na parte da garagem. Alemão. Acaba tomando do Muzi. Somente o Fantasma. Contra os 4 Ghostbusters agora. Tentando pelo menos trazer o terceiro ponto. Um pouco mais de felicidade no rosto da NTZ. Muzi permanece cravadaço. Duraço no Pixel. Pelo menos conversar. Eles vão, né? Pelo menos esse tempinho. De conversa o time da Ninjas em Pijamas vai ter. E o cadeado Muzi também não vai para o Beleléu. Permanece 2. Ele até atirou, né? Falou, opa, estou aqui, estou aqui, estou aqui, cara. Vem cá. Mas não. Ninguém atendeu o seu chamado. E a NTZ leva o terceiro ponto para casa. É, e agora o Dudão ali, né? Com muita coragem já foi trazendo a eliminação do Bino. É justamente isso que precisa fazer, né? O time da NTZ ter um pouco mais de coragem, né? Mais de ímpeto ali na hora de interceptar. As jogadas da Nip, né? Dessa vez já sai a ribana ali logo de cara. E depois o Dudão continua a sua festa. E consegue dominar a parte da garagem até o final, né? A gente viu que ele conseguiu ali se manter vivo. Até o último momento. E aí estragou um pouco. Choveu na parada da Nip dessa vez, né? Que não conseguiu se manter viva. E agora vai mudando um pouquinho a composição. Com o Psycle trazendo IQ, né? Eu não sei ali qual que seria a finalidade da IQ. De repente pra ver ali as pestes do Moz ou até os Lizions. Mas eu não acredito que tenha tanta finalidade não. Pelo menos na hora da função tática, né? A gente sabe que o Psycle dá muita bala com esse operador. Talvez, né? Na preferência ali. E também por causa dos... Das cards de demolição, né? Tudo bem que a Ashe também tem, né? Não sei. Não sei por que o Psycle acabou pegando. Eu acho que até por causa do Kaid, né? Pra ver onde a Electrocloth tá, possivelmente. Aí o Júlio só dá aquela famosa espetadinha, né? No Mavecão. E aí facilita até pro Pino. Eu não sei. Algumas hipóteses aí do que pode ser esse pique da IQ aí, né? Não, Tonelo. Ficar de olho, então, no trabalho do Psycle. Agora nesse avanço da Ninjas em Pijamas, né? Acabaram tropeçando aí no último round, no primeiro match point. Mas vamos fazer na boa. E você? Você acha que a NTZ vai conseguir, pelo menos, empatar esse mapa? Você acha que a vitória vem depois? Manda lá pra gente. Hashtag PR6. Marca arroba ToneloTV no Twitter. Arroba IntacticaToon. Vai lá no Twitter agora, hein? Quem for, eu vou pagar um açaí. Fala aí. Quem for nos próximos dois minutos, eu vou pagar um açaí, hein? E aí você dá aquele salve, manda o seu correio elegante, manda o seu recado, interaja conosco. Diga lá, IntacticaToon. É, o bom da IQ foi isso que a gente viu, né? O Psycle nem precisa dronar pra dar intel pro seu time da onde que tá mais fácil você entrar, né? Você viu que ele viu, ó, tem um Electroclaw, tem Mutes aqui, então não vai rolar entrar lá pelo lado da academia. Você vê que nesse momento, já com a Cal, né? O time da NIP já se posiciona ali pra parte da contabilidade e consegue duas eliminações e dois minutos pra trabalhar ainda, né? Então o Psycle puxando a IQ provavelmente pra facilitar na hora de você passar essas causas, né? Já consegue ali desmantelar os roamers da NTZ numa situação muito difícil. Agora um minuto e quarenta ainda pra trabalhar o time da NIP nesse 5v3. O que passa na minha cabeça, Intactão, é que como você tem mose pra atrasar, uma pá de coisa pra atrasar já o avanço, se você escolheu o lugar errado, ficar ruim, ter que voltar, atrasa mais. Então pra dar uma agilizada no começo do pagode, né? Aí você fala, filho, vai lá, me fala o que que tem. Ah, tem tal, tal, tal. Então vamos pelo lado X, vamos fazer isso e já era, né? Acaba sendo, talvez aí pra dar essa agilizada inicial no round, você utilizar mais do tempo pra conseguir fazer a finalização que vai ser obrigatoriamente lenta, porque tem Nijon, tem Banshee, tem tudo pra encher o saco. E não perder. A gente viu a lesminha lá deitada, mas olha o musa aí de novo, hein? E não vai ser visto, velho! O fantasma não é assombrado, é ele que assombra, é ele que faz o que quiser. É o maravilhoso Gasparzinho Musi. Eu falo, eu tenho medo de tomar água de noite e encontrar o Musi lá, cravadaço, duraço no pixel e me mandar uma sapatada. É brincadeira. Olha, eu não sei o que aconteceu no Vitz ali, porque passou um drone por ele, né? Será que ele não ouviu o drone? Eu não sei, eu buguei aqui nessa jogada do Vitz aí que ficou parado, né? Mesmo com a informação que ele tinha, preferiu ali fazer. E agora 5x1. É pra acabar, é pra acabar, é pra acabar e o nome dele é Psyco. O Piscopata Funcional, agora com a visão além do alcance, auxilia o seu time a agilizar o procedimento e acaba 7x3 vitória da Ninjas em Pijamas aqui no clube. 7x3 ou 7x2? 7x3. 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 Obrigado.